E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Hot Vamos usar essas meninas aqui Vamos ver se a gente acerta Essas construções aqui Enfileiradas Essas bombas geralmente É mais ou menos para isso Vamos ver se ela funciona aqui Só configurar um negócio aqui A configuração dela vai ser Esse aqui Mod CCIP MFUS Depois NOSE Depois PROGAMA E aqui em cima em RESET Beleza Aqui na frente vai ter um sinalzinho de fumaça Indicando o nosso alvo Vamos colocar a quantidade de 8 E aqui FT Vamos colocar 6 Vou colocar 6 Acho que vai dar É a primeira vez que eu uso essa bomba aqui também no DCS Principalmente no F-18 Espero que essa configuração sirva Não vou mexer muita coisa não Acho que está tudo ok Deixa eu ver os nossos alvos Beleza Só aumentar a distância aqui Não vai dar tempo para ver eles Nós vamos estar correndo A fumacinha já apareceu aqui O nosso alvo está ali Já estou vendo a fumaça Já estou vendo os alvos Umas casas daqui De tamanho Se não ver também Eu acho que não estou alinhado Agora sim Ok Vamos descer Está faltando alguma coisa Está faltando alguma coisa Até aqui não foi ruim não Deixa eu ver aqui lá de perto Até aqui não foi ruim não É MK82 Neckai FA-18C Ronit Deu para entender É pessoal Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Eu vou dar uma olhada de novo no manual Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Destruído Mas se eu achar alguma coisa no No manual Eu reposto esse vídeo Mas deu para entender a configuração Deixa eu ver Uma Uma Duas Três Três Quatro Acho que são cinco casinhas As cinco Acertou duas É ruim É Nem à toa que essas bombas eram jogadas Assim lá Lá no Vietnã Que nem banana do céu Jogava de cima para baixo Se acertou Se acertou bem Se não acertou Amém Espero que tenha sido útil MK82 Neckai Vou dar uma olhada no manual Ver se eu acho mais alguma informação útil Valeu Foi 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 Foi